Oi gente, como eu tô enxado. E aí gente, tudo beleza? Então beleza gente, manhã eu não tenho um pico de vontade de ficar conversando, nossa senhora. Ai gente, eu não quero te acordar cedo, mas eu vou começar a acordar todos os dias. Tô boa, eu parei de gravar sem querer. Hoje eu tô começando aqui um vlog, agora é às 6 horas da manhã, eu tô indo fazer exames. Mas eu acho que exame que é, gente, eu juro que eu não sei. Não sei que exame eu tô indo fazer, mas é vários. Acho que exame de sangue pra ver se eu tô bem, né? Acho que é isso. Sei lá, gente, eu sei que tem uns 7 exames, Jesus, mano. Mas eu tô indo no... Gente, de manhã eu não funciono, não funciono. Eu fico falando, nem sei o que eu tô falando. Mas enfim, vou me arrumar aqui. Eu vou gravar pra vocês o nosso dia. E aí, saiu um vídeo aqui no canal, né? Eu fiz jantar romântico pro João. Outro título, não sei o título que vai ser. E aí eu fiz... Tava começando a fazer um doce, só que aí eu não consegui terminar, porque hoje eu fico embora. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui também pro pessoal que tá querendo ver a receitinha. Receitinha não, né? Calma, ficou pronto, porque a receitinha eu já mostrei no outro vídeo. Nossa, eu não queria que eu tô dormindo. Mas enfim, já deixa o like aqui no vídeo se você ainda não deixou. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E me siga no Instagram, que eu acho que tá deixado aqui. É Radigilara. Agora eu vou lá tomar um banho. Não vou lá tomar meu cabelo, que está limpo. Eu vou lá tomar um banho pra ver se eu acordo, porque, ó, gente, não dá. Tô com sol. Olha só, mano, tô com uma espinha aqui, ó. Na verdade, só mancha, né? Porque a espinha já saiu. Ai, enfim, gente. Vamos lá, que eu vou tomar um banho. Ai, mano, eu queria dormir. Gente, nossa, mano. Eu tenho que aprender a gostar de acordar cedo, gente. Eu vou começar a ir pra academia, eu acho que de manhã, sabe? Eu não vou pra academia, tá, gente? Eu parei, então. Tô afim de começar, e aí eu tô pensando em começar a ir de manhã. E como que eu vou, sendo que eu tenho que ter essa acordar cedo, eu não sei. Então, tem que gostar. Mas é isso, vamos lá tomar um banho. Tô pronta, gente. Fiz uma make aqui pra eu estar com uma cara de morta. Coloquei uma camiseta, uma calça. Eu sinto. E no pé eu vou de... Tênis. Fica a mão fechada um pouquinho, tá? Tá bom. Vou colocar o seu bocadinho. Pronto. Já foi. Nós abriamos. Tchau. 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 Gente, acabei de fazer o exame, acabei de tirar sangue, nossa agora eu vim comer, ficou com fome, tinha que ficar em jejum, eu também consegui gravar pra vocês em casa, porque eu ficava enrolando no Instagram, fui levantar, tomou banho, tava mal atrasada, eu fui tomar banho, é, passei uma maquiagem, né, pra ficar com uma cara de morta, coloquei essa roupa aqui, calça jeans, que eu não gosto de usar calça jeans, né, mas enfim, e agora eu tô indo pro João, pra gente terminar de fazer o doce, graças a Deus, o laboratório era aqui perto da casa dele, e primeiro eu vou comer alguma coisa, que eu tô com fome, porque, nossa, não tem quando comer com essa faca, porque eu sou um leão, porque eu tinha que ficar em jejum, né, meninas, nossa, minha mãe faz eu colher xixi, chega que nem precisava de ter xixi, mano, ótimo, aí vocês me perguntam, Radija, que exame você tá fazendo, gente, eu nem sei, minha mãe falou, Radija, vai fazer esse exame aqui, eu falei, tá bom, não preciso nem que que isso, mas enfim, né, gente, vou procurar algum lugar que eu comei até agora, uma lanchonete, e aí eu vou lá pro João, e aí eu vou gravando, não vai ter nenhuma lanchonete aqui perto, então eu vim no supermercado mesmo, vou ali na padaria ver o que eu come. Gente, cheguei aqui no João e aí eu fui dormir, tipo, acordar agora, meio de pouco, o João também dormiu, que ele ficou madrugada inteira jogando, agora ele foi tomar banho, eu vim aqui na cozinha pra tentar fazer o doze, porque o brigadeiro ficou duro, e eu não consigo ligar o fogão, porque ele faz um rolê pra ligar o fogão, e é isso, nossa, não tô com sono, olha só, minha cara, tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá tudo duro. Tem uma hora da manhã, o João me ligou pra falar que comeu que a gente tinha feito, tinha três feitos já, e olha só como o brigadeiro tá duro, eu tenho que dar uma aquecida nele, e o morango também ficou meio murcho, gente, a gente é muito pouco, salmos muito pouco, mas enfim, vou tentar ligar o fogão aqui, que eu não sei, e aí eu mostro pra vocês. Gente, nossa, tipo, é um banho, tô enxergando tudo vermelho, né, isso aí come na qualidade. Mil chaves, qual que é a da porta onde eu não sei. Eu tô de rua em São Paulo, tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Gente, tô indo pagar uma conta, né, e aí o João tá indo na casa da mãe dele, e aí depois eu vou embora pra minha casa, e aí a gente vai pra minha casa. Não tô gravando muito porque a gente só dorme, gente, a gente fez o doce, dormiu, dormiu, dormiu. Gente, que sol, que calor. Enfim. Oi, meu bem, tudo bem? Dei uma de Laura Brita aqui. Gente, cada vídeo meu, tipo, eu nem assisto, tipo, Laura Brita, muitas vezes. E a, como chama, a da Paris, eu acho a Daenara Paris, não sei, eu acho ela gata. Mas eu também não assisto muito, sabe, toda vez que eu ligo a câmera, vem a introdução delas na cabeça, que é, oi meu bem, tudo bem? E, e aí meus trem. Toda vez que eu ligo a câmera, vem essa introdução na minha cabeça, mano, eu fico, né. Mas enfim, gente, eu tava gravando pra vocês o dia que eu fui lá tirar sanguinho. Tentei gravar pra vocês tudo, mas aí eu acabei esquecendo, porque, gente, eu acordei 6 horas da manhã. E faz anos que eu não acordo 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu acordava 6 horas da manhã, gente, quando eu estudava no segundo ano do centro médio, ou seja, 2018, eu acordava 6 horas da manhã. Depois nunca mais acordei cedo. Tipo, nunca mais não, né. Óbvio que já, mas não direto, todos os dias. E aí eu fui acordar 6 horas da manhã. E aí eu cheguei lá no João, dormindo, depois a gente fez os doces. E aí a gente comeu, né, tá amarrada de fome. Aí eu vim e fez o doce, e depois dormimos, dormimos, dormimos. Depois acordamos, e aí eu fui no centro, resolvi algumas coisas minhas. E depois minha mãe trouxe a gente pra minha casa, e aí a gente dormiu também. Então, por isso que eu não gravei, porque eu tava com sono e eu não gravava. E eu esquecia também. Mas enfim, vem aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Tem gente lá no Instagram achando que eu fiz teste de gravidez, gente. Que que é isso? Onde é que eu tô? Vou tá grávida, filha. Sem condições, sem chances alguma eu ficar grávida. E aí, olha só, tá com o roxinho aqui no meu braço. Furei meu sangue, meu exame fica pronto daqui 5 dias. E gente, eu faço exame e eu nem sei pra quê. Minha mãe fala, Radija, você tá magra. Vai fazer exame. Ela mandou fazer o exame porque eu tava magra, gente. Tanto que quando ela pediu pra fazer o exame, eu tava magra. Mas agora eu ajudei uma engordadinha, entendeu? Mas enfim, a minha mãe é preocupada. Fala que eu tô com alguma coisa. Só que eu não tô com nada, gente. Tô com nada. Vai sair o exame. Daqui 5 dias vocês vão ver que eu não tenho nada. Que é genética. Minha mãe é magra. Minha família é magra. É genética de Barbie. E aí, ela quer o quê? Que eu... Por isso que eu sou magra, gente. Puxei pra ela. Minha mãe reclama dos meus traços que eu herdei dela mesmo, gente. Ela reclama dos meus traços que eu herdei dela mesmo. É incrível a minha mãe, gente. É surtadinha. Mas enfim. Ai, hoje eu fiz tanta coisa. Gravei vídeo. Dei banho na minha filha. Olha só, coisinha. Ah, você tirou a sua... Ai, gente, já tava com estrelinha. Deixa a mamãe ver se você tirou da orelha. Da orelha tá aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Deixa eu mostrar pra sua tia. Deixa eu mostrar pra sua tia. Cadê? Eu achei o negocinho da orelha. Hoje eu tô banindo nela. Eu mostrei pra vocês no Instagram. Ela toda enroladinha na toalha, né, filha? E ela tava com uma estrelinha na testa. É a segunda já que eu coloquei depois que ela tomou banho. Só que ela tira. Aí ficou aqui na orelha só. Cojada. Doida. Olha só que cojama linda. Mas se é de graça. Olha, você tá acabando na minha boca nojenta. Ai, gente, eu odeio que eles ficam caídos ali. Ei, 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 minha princesa. Vem cá. Oh, caiu. Caiu. Ninguém viu, tá? Não sei se fica com vergonha. Ninguém viu, amor. Ninguém viu. Ninguém viu, minha princesa. Ei. Ei, são. Ei, 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 são. Ei, são. Ei, 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 são. Gostoso, gente. Eu amo essa menina. Eu amo essa menina. Ai, estragou minha perna. Mas enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque, né? Não tem mais o que eu mostrar, não. Agora eu vou me arrumar, que eu vou ir no cinema. Assisti minha mãe. É uma peça três. Tô muito ansiosa pra assistir. Eu já assisti o um. O dois eu ainda não terminei, infelizmente. Porque eu não sei porque eu não terminei. E agora eu vou ir no cinema. Assisti o três. Se tiver estar em casa, eu assistirei em casa. Porque eu não gosto muito de sair e tal. Mas vou no cinema assistir. Ai, que susto. Gente, vocês viram minha cara de assustada? Eu pensei que aquele... O cabideiro da minha irmã era uma pessoa. Gente, que susto. Eu tô sozinha em casa. Minha mãe foi lá e comprou o ingresso. Agora eu vou me arrumar. Na verdade, eu já tô arrumada, né? Já tô. Porque eu tava gravando. Eu só vou colocar uma roupa. E, gente, me siga lá no TikTok. É a Rádio Gelora 4. Que eu tô postando muito vídeo. Eu gravei muitos vídeos pro TikTok. Mas é isso. Vou terminar o vídeo. Por que eu tô apagando a luz? Vou apagar... Vou apagar o vídeo por aqui. Vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Se vocês gostaram, já sabe. Mete o like pra mim. Não teve muita coisa. Porque eu sou pura. Mas eu prometo que eu vou me esforçar mais. E não vou esquecer de gravar, tá? Quando eu vou fazer o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscreva no canal. Estamos chegando a 200 mil. E não, gente. Não é teste de gravidez que foi fazer. Pelo amor de Deus. Eu não tenho possibilidade alguma na Rádio de estar grávida. E se inscreva no canal. Deixa o like. Me siga no Instagram. Rádio Gelora. E no TikTok. Rádio Gelora 4. Um beijo. E eu amo vocês, coleguinhas. Tchau, tchau.